Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo falando sobre a China. Esse vai ser um vídeo rápido e curto perante situações interessantes aqui. Eu vou contar um caso para vocês de uma história na busca de fornecedores e é isso que eu gostaria de compartilhar, eu acho interessante para quem quer desenvolver novos fornecedores na China. Mas vamos lá então, antes de mais nada, assina o nosso canal, clica aqui embaixo, vou ficar cada vez mais feliz, muito feliz mesmo, se vocês puderem assinar aí eu vou agradecer demais. Não quero esquecer aquele cara chato do YouTube que fica pedindo seguidores, nada disso. Se quiser, clica aí, se gosta do conteúdo, se não gosta também, me desculpa. Mas de qualquer forma, vamos lá então. Eu mandei um e-mail em dezembro para um cliente. Ele é um cliente, cara, ele já fechou o pedido, super feliz, é uma empresa boa em São Paulo, muito show. E não tenho que reclamar nada perante essa empresa. Eles solicitaram aí também, agora no início de dezembro, uma inspeção, a gente vai fazer para ele sem inspeção, está tudo tranquilo por aí. Mas aí eu comecei a buscar por um produto para eles em dezembro, a gente está em janeiro agora, e achei ótimas opções de fornecedores. Porém, eu falei, cara, vou até falar alguma da pessoa, não me importa, não vou falar da minha empresa. Falei, cara, Eder, seguinte, eu consegui esse fornecedor, ele tem um ótimo preço, ele consegue esse produto que você está procurando e tenho certeza que vai ter preço. Não vai ter empresa nenhuma no Brasil que vai bater o preço de vocês. busquei, fui atrás e pode ir que vai ter certeza, né? Porém, cara, eu estou começando a perceber que muitas gente utilizam isso como oportunidade. Como assim oportunidade? Achei o fornecedor, poderia passar para ele. E o que aconteceu? Aconteceram algumas situações onde eu passei o fornecedor para um determinado cliente, quando ele faz o pedido comigo, passa o que for, tranquilo, vai vir pedido uma hora ou outra, tudo bem. Mas muita gente acaba utilizando disso como uma vantagem competitiva. Ou seja, o cara manda o fornecedor, não responde mais e-mail, não entra em contato. Fala, putz, o Eder sumiu, não mandou mais mensagem, cadê esse cara? E eu ficava pensando, pô, vai vir fazer um pedido aí com a gente? E nunca mais responde, né? Aí quando o cara vai observar, ele entra no site, vai lá, procura o nome da empresa. Uh, tem o site, tem o telefone para contato. Vamos mandar um e-mail, vamos fazer uma cotação aqui para ver se o Tel não é um atravessador. Ele acaba, pô, quantos custa esse produto? No final das contas, a gente é super aberto com os nossos clientes. Ele acaba ou comprando direto porque ele não quer o atravessador, ele acha que a gente vai ganhar um pouco mais, ou ele vai entrar em contato direto com o fornecedor. Mas acontece muito, muito disso, no qual a gente vê pessoas, o e-mail dele, para mostrar para vocês. O último e-mail que eu mandei para ele foi em dezembro, dia 16, e agora a gente está aqui no início de fevereiro. E eu falei, cara, Eder, vai nesse fornecedor, vai ter tudo mais. Aí você não falou o nome, né, porque também não posso ficar dando informação de graça para ele. Ele falou, aí ele mandou, Oi, Tel, tudo bem? Como é que vai você? Tipo aquela historinha de brasileiro para, ah, como é que está, abraços. E no final das contas, ele falou, em dezembro você enviou essa mensagem abaixo. Eu gostaria de saber o nome do fornecedor. Você tem aí, com certeza absoluta, ele vai pegar o nome do fornecedor, ele vai entrar em contato direto com o fornecedor e vai falar, Tel, tchau, abraço. Então, cara, como eu não estou afim de passar para ele, porque eu sei que ele vai fazer esse tipo de atitude, eu falei, sim, sim, eu acho que essa é uma empresa, vou verificar o contato e tudo mais e passo para você na segunda-feira. É claro que eu sei que é um produto que a gente não tem interesse para fazer, matéria-prima, não é algo que a gente quer trabalhar, mas eu vejo situações onde brasileiros, em gerais, querem sempre cortar atravessadores. Não ache rágio, acho super certo, eu faria o mesmo tipo de atitude, mas às vezes você acaba não conseguindo. Por quê? Porque você vai encontrar outro atravessador dentro da China. Por que eu digo isso? Porque as fábricas, às vezes, não têm o suporte para fazer o processo de exportação. Ah, Tel, tu está louco? Como que eles não têm? Eles não têm as fábricas na China, principalmente de commodities, de matéria-prima em geral, eles querem focar na parte de exportação, de produção, desculpa, e comercialização dentro do mercado interno, que para eles é o foco, eles querem conversar em chinês, eles querem falar na língua local deles, eles querem vender para chinês. E quando querem vender para chinês, o que eu digo é para chinês falante da língua inglesa que quer montar uma empresa exportadora para vender para cliente final. Então, isso que acontece muito, fala, não, vou passar o contato. Se eu for passar o contato, ele vai estar encontrando um outro atravessador, que vai ser alguma fábrica dentro da China que faz esse processo de exportação, compra dessa fábrica e passa. Então, tem que ver situações. Mas veja, o ponto de tudo isso é que muita gente quer saber quem é o fornecedor. Tel, me passa o fornecedor. Falei sobre garrafas de vidro aí no passado. Se não assistiu, assiste os vídeos aí atrás. E o pessoal chega e diz, Tel, qual é o nome desse fornecedor? Achando que eu vou passar o fornecedor assim. E uma coisa super importante é, a gente tem clientes e muitos clientes, graças a Deus, e a gente não passa nenhum contato de um cliente para o próximo cliente. Se a gente atende um cliente e a gente fala sobre um determinado fornecedor, esse fornecedor basicamente apaga do cérebro e a gente não passa. A gente não é esse tipo de empresa que fica passando fornecedor para vários, não. Se a gente foca num cliente e esse cliente está fazendo pedido, claro que a gente vai focar nele. É a mesma estratégia dos chineses. Chineses vão querer vender para vocês por muito tempo, se vocês continuarem fazendo pedido frequente. No momento que você não fizer mais pedido com a fábrica chinesa, eles vão parar de proteger vocês e vão começar a vender. É o comércio, entendeu? Então você não pode se segurar perante o fornecedor. Então tem fornecedores que eu passo assim, falo, vai lá, conversa os caras para mim, não quero me incomodar com isso porque são produtos que não tem valor nenhum agregado, principalmente quando a gente está falando em matéria-prima, bobina de alumínio, aço. Isso a gente pode passar que não tem problema e acaba gerando credibilidade para o nosso lado. Mas tem produtos que eu não passo e não vou passar de jeito nenhum. Eu conheço muito fornecedor na China, 10 anos visitando fábricas, tenho certeza que eu conheço mais fábricas do que qualquer um que está aqui na internet. Se você encontrar algum brasileiro que visitou mais fábricas do que eu nos últimos 10 anos, eu desconheço. Eu, brasileiro, tenho bastante pessoas que fazem isso, mas não com a frequência que eu fazia nos últimos anos. Hoje em dia eu parei, estou cansado, não quero mais entrar em fábrica chinesa. Eu olho em dois segundos e consigo identificar, já sei o que é malandragem, o que não é dentro da China. Mas é isso. Então esse vídeo só foi eu falando um pouco sobre passar e não passar fornecedor. Eu não passo fornecedores e não vou passar de jeito nenhum para o Eder. Vou acabar passando, no final das contas ele é um cliente nosso. Ele já fez compras muito grandes com a minha empresa, então é indiferente. Não é um produto que eu quero exportar para ele, não tem nem interesse. Então eu vou verificar certinho a situação, como é que está o fornecedor na China. Porque também tem um ponto importante que é, quando você passa, você se torna refém se der algo errado. Se um dia o Eder comprar desse fornecedor e fornecedor não entregar, entregar de baixa qualidade, o responsável sempre vai ser o Theo por ter passado essa informação. Então eu tento evitar só em situações especiais realmente que eu passo o fornecedor. Beleza? Espero que tenham gostado. Foi um vídeo rápido e prático aí falando sobre esse tipo de situação. Se gostaram, assinem o meu canal aí que eu vou ficar super feliz. E se tiverem qualquer dúvida, mandem e-mail, WhatsApp, se não responder. A gente recebe bastante mensagem. Como a gente recebe também no canal e não dá para responder todo mundo, infelizmente. Mas agradeço a todos os seguidores que estão presentes aí. Passo para a minha equipe e vai atender vocês aí de acordo com a solicitação de vocês. Valeu? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Se cuidem, rapaziada. E é isso. Um abraço a Eder. Espero que um dia você assista o vídeo aí. Eu vou ficar super feliz. Abraço. E aí